A internet é um preço já bastante acessível. Sim, nós já fazemos isso, mas agora avançamos para uma nova fase. Estamos priorizando a tecnologia para facilitar a vida dos alunos e os seus estudos. Testamos várias opções e o LDI se tornou o mais viável, o mais adequado para os nossos alunos. Cara, eu já usei o LDI, é muito bom mesmo. Para fazer uma analogia simples, eu vou comparar ele com o celular. Celular? Como assim? Cara, você consegue imaginar como é que seria a sua vida sem celular? Cara, a gente usa celular para tudo, para tirar foto, para gravar vídeo, para fazer áudio, para trabalhar, para absolutamente tudo que a gente faz. Verdade, verdade. E eu acho que a maioria não deve lembrar disso, mas antes da existência do celular, você precisava de vários aparelhos para conseguir ter acesso a toda informação. Verdade. Para tirar foto, a gente precisava de câmera, para gravar um áudio, precisava de um gravador, para ligar, precisava de telefone. E a gente achava tudo isso maravilhoso, né? Achava super normal, né? E para mim, cara, o LDI é a mesma coisa. Quando você olha aqui, cara, você vê que até agora estava tudo muito bem com os PDFs, com as videoaulas, o banco de questões, tudo separado. Mas quando você une tudo isso no LDI, a gente vê que agora já não dá mais para viver sem ele. Tem razão, Léo. Vamos, então, mostrar como funciona essa ferramenta tecnológica, para que a galera consiga entender o que você está falando. Porque eu tenho quase certeza de que todo mundo que está assistindo ou nasceu na época do telefone fixo ou na época do celular. O LDI é um livro digital interativo em que a gente conseguiu reunir todas as principais ferramentas que facilitam o estudo. Então, o aluno consegue estudar sem precisar abrir várias abas ou procurar outras fontes. Fica tudo em um lugar só. Dá para assistir às aulas, estudar pelo material teórico, fazer questões, tudo no mesmo lugar. Por exemplo, Léo, vou mostrar aqui para você. O aluno pode grifar e fazer anotações e na opção Meus Cadernos, já aparecem os resumos criados automaticamente pelo livro digital interativo, a partir desses grifos e notas feitos pelo próprio aluno. E para mim, o melhor de tudo é o banco de questões. Como concurseiro e professor, eu tenho certeza, cara, o melhor jeito de aprender é exercitando e entendendo os erros e acertos. Então, as questões são essenciais. E conseguir resolver tudo dentro do material, sem precisar usar papel e caneta, é sensacional. Além do que, elas são comentadas. Então, dá para entender exatamente como resolver, por que você errou ou por que você acertou um exercício. E os castes? O aluno pode simplesmente estudar em qualquer lugar. Tá na academia? Dá para treinar para o TAF e para a prova ao mesmo tempo, porque os professores gravam audiobooks. Tá na fila do banco? No supermercado? Idem? Dá para estudar apenas escutando os áudios. Não importa, você vai otimizar o estudo ouvindo a matéria em qualquer lugar. Eu te desafio, Léo, a você me dizer outro cursinho ou material que vá mostrar a você isso aqui. Mas esse desafio aí eu não aceito não, cara. Esse aí está perdido já. Não existe, cara. Não tem outro. Já percebeu, né, Léo? Viu que não existe em outro lugar, certo? Pois é, né, Ismael? E ainda tem gente que não entende por que o Estratégia Militares é líder absoluto em classificações. E é líder absoluto? Não é à toa, não. Porque o aluno tem acesso ao material mais completo do mercado. E não é só resumo, não. O aluno tem acesso a questões comentadas por escrito e em vídeo. O aluno tem fóruns de dúvidas 24 horas por dia. Correções ilimitadas. Pode enviar quantas redações quiser. Banco de questões com mais de 93 mil questões. O camarada exercitar. E tudo isso dentro do livro digital interativo, nosso LDI. É isso mesmo, Ismael. E não precisa ser nenhum gênio, né, para você entender que esse aluno tem muito mais chances de se classificar do que aquele aluno que está catando milho ali na internet, né, pegando o PDF de um curso, trabalhando com questões requentadas ali de anos anteriores e tudo mais, ao invés de ter tudo num lugar só de forma otimizada. Não tem comparação, né? Os números mostram por si que o Estratégia Militares realmente é líder em classificação. Não tem discussão. É claro que quando você fala que não tem discussão, muitos podem até duvidar, né? Por isso a gente vai chamar aqui alguns alunos para mostrar aos nossos convidados, aos ouvintes, como que é o Estratégia Militares por trás das câmeras. E eu acho que sem Estratégia Militares eu realmente não teria conseguido, porque é um curso excepcional. O Estratégia me ajudou desde o início. Não só com as videoaulas completas, mas também com sempre os professores puxando a gente sempre nas lives, eles sempre sendo atenciosos com a gente, sempre falando não. Eu faria tudo de novo umas três vezes se precisasse. Eu jamais pensei que um dia eu pudesse viver tanta coisa boa, cara. Será que eu mereço tudo isso, pô? Eu faria tudo de novo, inclusive. Estamos ao vivo, estamos online para mais uma aulinha aonde? Aqui no Estratégia Militares. Show de bola? Vamos começar mais um Coruja Game. O que é de jogo onde você ganha, eu ganho, todo mundo ganha. Por quê? Porque você sai daqui com conhecimentos matemáticos, você sai daqui com uma sensação de jogo, né? Que é gostosa. Eu sou um cara competitivo, então eu gosto desse negócio de jogar, brincar, eu faço essas paradas assim, eu me amarro. Então, nesse momento vamos começar o Coruja Game do professor Esquinha. E na sequência entraramos com o Coruja Game do mestre Limeira. Show de bola? Então, quer dizer o quê? Que eu não posso varetar, né? Minhas... O meu tempo de aula. Por quê? Em seguida entrará Limeirão. Show? Show de bola, show de bola. É. Atrasar o quê? Não entendi. O que vocês estão reclamando aí? Qual é a reivindicação aí de vocês? Fala pra mim aí, qual é a reivindicação que eu não entendi. Fala pra dar atrasada. O quê? Em Portuga? Como assim? O que que tá rolando aí? Me explica aí. Eu sei que 21 horas entra o Limeira, mas tá tendo alguma live agora? Junto? Não sei. Não estou ciente. Deixa eu dar uma olhada aqui. Que aí eu posso ver aqui. Vamos olhar. Deixa eu só tirar o áudio pra não ficar cuidando. Vamos ver aqui que eu tava assistindo um podcast bacana. Tem dois jogos agora? Acho que não, hein? Tem certeza? O que é isso? Vamos lá. Ah, aqui ó. Coruja Game esquiando. Só tá aparecendo o Coruja Game, meu Coruja Game aqui pra mim, pelo menos. Deixa eu dar uma olhada aqui. Só tá aparecendo pra mim agora o meu Coruja Game. O outro Coruja Game... Opa, hoje é dia? 28. E é verdade. Tá tendo um... Tá ameaçando aqui um Coruja Game da professora... Não. Ah... Ah, entendi. Verdade. Tá com dois Coruja Game acontecendo aí. Pelo que eu entendi aqui, pelo menos é isso. Entrando a professora Marina. De português. E depois de mim... Vem o Mestrão Limeira. Opa, saiu. Bem. Vamos lá então, né? Vamos começar a minha. Vou começar a minha. E a gente vai brincando aqui. Tá escrito que matemática... Bem. Cara, eu confesso que é a primeira vez que eu vejo eles marcarem um jogo no mesmo horário. Não é comum. Será que vai acontecer mesmo? Será que não tá só um erro de data ali, de repente? Porque eu nunca vi... Sinceramente falando... Marcarem... Deixa eu dar uma olhada aqui no negócio... Pô, meu e-mail diz... Adoro tecnologia, mas quando ela me atrasa, eu fico muito brabo. Putz, meu e-mail deslogou. Que aí eu poderia ver pelo e-mail aqui se tá certo isso ou não. Porque primeiro, também nunca... Difícil ter aulas que comecem depois. Mas vamos lá. É, não vou... Pode ser algum engano. Mas... Eu não sei. Eu não sei de verdade. Teria que olhar no e-mail aqui, mas aí vai me dar uma... Deixa eu ver aqui se eu consigo ver rápido isso. Que aí eu respondo pra vocês rápido também. Vamos ver aqui. Coruja. Coruja Game. Deixa eu ver o meu e-mail aqui. Operação em A, aprendiz. Pá. Abrir. Ó, hoje é dia 28. 28 tem física foi 14 horas. 28, 16 horas foi química. Pô, cara. Só tá marcado... Deve ser algum engano aí. Porque, ó... Pra hoje, tá marcado eu e o Limeira. 28 do 3, não tem nenhum outro Coruja Game marcado. Então, deve ser algum tipo de... Algum engano aí. Na hora que colocaram no YouTube. De repente colocaram erradamente. Beleza? Show de bola? Então, já olhei aqui no meu e-mail. Dos jogos que eu recebi. Dia 28. Só teve o Coruja Game de manhã. Do Fulcone. De manhã não, né? É... 2 horas do Fulcone. 16 horas do Guilherme, de química. Agora o meu. E depois do Limeira. É isso que temos marcado para hoje. Ali no YouTube, de repente, foi algum sonho. Algum engano de marcação ali. Show de bola? Beleza? Beleza, beleza. Eu vou... Tô com dois negócios aqui. Vou ficar só com um. Tranquilo? Então, respondido aí. Eu acho que esse de português aí foi só um equívoco da galera aí quando marcou. Tranquilo? Vamos lá, então. Vou jogar aqui logo na tela, né? O... O chat para vocês poderem entrar. Ó. Então, tá aí, ó. Já temos um aluno aí esperando. O Vitor já está aguardando. Esse aí está ansioso. E aí, ó. Esse é o PIN do nosso jogo. Vamos lá. Temos 45 alunos na live. Quero só ver se os 45 vão entrar no jogo. Só não somos 45. Tem que ter pelo menos 50 jogando. Vamos lá. Perguntou ali o William Brasil. Perguntou se vai ter diferença entre o jogo do... O meu jogo do Limeira. É tudo matemática. A gente não fez essa distinção de, ah, você pega isso, você pega aquilo. Eu peguei... Eu confesso que eu dei uma... Uma... Como é que se diz? Uma puxada de saco para a geometria, que foi o que eu mais trabalhei com vocês aí ao longo dos simulados. Essas coisas assim foram ao meu cargo. Mas eu botei de tudo. Botei complexos, botei... A geometria plana, espacial, analítica. Botei funções, botei análise combinatória. Botei bastante coisa. E acredito que o Limeira também tenha botado mais ou menos bastante coisa também nesse sentido. Tranquilo? Bem, eu fiz questões aqui de mais ou menos... Eu botei tempo de um minuto e meio. Vamos conversando aqui enquanto vocês vão entrando. Questões de um minuto e meio. Eu botei o tempo, né, de jogo para um minuto e meio por causa desse delay. Eu estou olhando aqui no... Para mim, está aparecendo no jogo que já tem 17 online, mas está aparecendo para mim aqui 13. Então, por conta de delay, eu botei um minuto e meio para cada questão. E questões maneirinhas ali, onde você não precisa de muito tempo para fazer. Certo? Já é aqueles bates prontos. Tranquilo? Então, dá para todo mundo brincar, todo mundo jogar e aprender. Beleza? Deixei aqui slides vazios, onde a gente vai a cada questão, obviamente, resolver. Porque a ideia vai... Vai ter... Acho que tem uma de complexo que eu coloquei aqui. Uma bacaninha de complexo. Eu ia botar duas, mas eu achei que ia ficar repetitivo. Aí eu botei uma. Porque eu botei 20 questões, né? Tipo, o número de... Quantidade de questões ali. A mais... Cinco a mais que aprova, né? Vamos lá. Então, vamos dar o tempo aí da galera entrar. O pessoal vai adentrando a sala aí. Dá para todo mundo brincar. Dá tempo de fazer o cadastro aí e entrar no jogo. Show de bola? Tá aí o nosso pin pessoal aí da... Do... 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 Do estúdio aí. Se puder colocar, fixar aí no... Vou colocar aí no chat aí o pin do jogo. Que é o 898-5325. Eu agradeço. Daqui a pouco alguém vai perguntar. Já perguntaram se vai rolar brinde, hein? Será? Vamos ver. Pode ser que sim, pode ser que não. Sim, pen. Seja o 01. De repente você ganha alguma coisa. Isso aí eu gosto de dar presente. Olha lá, ó. Ahn. Olha aí, ó. O melhor classificado ganha um kit da coruja para cada aula. Olha lá, Raul. Então, quem perguntou aí, ó. Tem... Vai rolar brinde? Estudando na luta. Vai, vai rolar brinde. Aqui, ó. Tá aqui. No final, eu vou dar uma aprentada marota na tela. E a gente segura aí o 01. O melhor vai ganhar um brindezinho aí do Estratégia. Um kit da coruja. Show? Show de bola. Vai rolar um brindezinho. Como de costume. Pô, o Coruja Game da professora Marina foi dia 26, hein? Acho que vocês estavam enganados aí nessas datas aí. Não. Não, Tadinho. Já foi explicado isso aí. Não. Acredito que não, né? Porque eu tô vendo aqui no e-mail. O e-mail tá dizendo que o Coruja Game de português foi dia 26. Foi antes de ontem. Beleza? Vamos lá. Vou dar mais um tempinho aí pra galera entrar. Né? Estamos aí com 33 assíduos. Mas temos 50 na live, ó. Tá? Esse número não tá batendo. Tira o operador, tira eu. Tem 48 na live. Na live. Tem que ter pelo menos uns 48 aí no jogo, né? Ah, adiou? Mas será que adiou pra hoje? Não, é. Eu não tô sabendo. Se adiou pra hoje, eu não tô sabendo. 2 reais é um brinde misterioso. E aí? 2 reais é um brinde misterioso. O que você prefere? Ah, brinde da Coruja nunca é ruim, né? Assim, de bala. Vamos lá. O pessoal tá entrando aí. Vamos lá. Sargento da ESA. Rafa. Breno Alves. Rapper da Prep. Reaper. Acho que é Reaper. Kaique Henrique. Hugo C.N. Gabriel. Gigi Coruja. Sua vaga é minha. Pô, pega a sua vaga. A sua vaga é sua. Vamos lá. O Jota. O Torres. A Isa. O Danilo Leal. O Jota Costa. Lindo. Deve ser bonito que dói. O Aket. O Daniel. O Quebec 25. Sabe o Quebec na Escola Naval? O Natan. Já entraram aí na nossa sala. Vamos lá. Show. Ó, Luisa. Paulo. Estamos indo. É 38, hein? 54 na live. Vamos lá. Vamos lá. Vamos aí. Estou querendo saber se a gente vai bater. Ó. Wilton. Vamos lá. Vambora, vambora. Vambora, galera. 39 na... 39 no jogo. E 57 na live. Está pegando, hein? Vamos lá. Esses aí não tem desculpa. Opa. 40 no jogo agora. E 57 na live. Vamos lá. Capitão trivial. Vamos lá, galera. Vamos entrar. Estou aqui aguardando. Eu vou aguardar. São... 7 e 13. Eu ali dou mais 5 minutinhos aí para a galera entrar. Certo? Matemática de AMA. Nível Super Sexy. Ultimamente tem vindo, hein? Não vou enganar vocês não, hein? Ultimamente a... Ultimamente o nível da prova da AMA aumentou bastante. Então as questões estão vindo, né? Bastante capciosas ali. A quem perguntou aí que foi... A quem perguntou? Foi o Teuzinho, né? Beleza? Perguntou sim. Está vindo aí, ó. Um nívelzinho muito bacaninha. Então... Diria eu que sim. Não vou falar que está vindo mais difícil, mas também não está vindo tão mais tranquilo. Está vindo ali tete a tete. A SpaceX dá ganho ainda. Já está com uma certa superioridade no nível das questões. Mas... Né? O... A AMA elevou bastante o nível, né? Bastante de verdade. Certo? Vamos lá, ó. 14. 19 e 15 a gente começa as orientações iniciais para a gente começar a jogar. Show? Que isso, gente? Sem brigas, sem brigas. Eita! Já vi que o William já ganhou um prêmio. Ganhou de quem, William? Ganhou o de química ou o de física? Nada. Ninguém vai zerar, não. Todo mundo aqui é coruja. É. Vamos lá. William, tu ganhou qual? O de inglês ontem. Ah, inglês. Foi quem? Foi o... Foi a Mexandreia ou foi o Adolfo? 01 de inglês. É. Eu só sei falar o... The Book is on the Table. Olha lá, ó. Vamos lá. Temos... 60 na live e, pelo menos pra mim aqui, 27 curtidas. Poxa, estão de mal comigo? Olha lá. O Fino Amor... Temos dois ganhadores aí, hein? Temos um de inglês e temos um de química. Aí, ó. O Fino Amor 1070 ganhou de química, hein? Ah, então já não tá o William aí, sozinho nessa disputa aí. E se encontrar todos os outros aí, certamente, muito bem qualificados para conseguir também ganhar. Vamos ter... Vamos ter o quê? Um repeteco de vencedor? Ou vamos ter um vencedor novo? E aí? Pergunta que não quer calar. Lancei aqui. Lancei o desafio. Vamos ter o quê? Vamos ter um ganhador novo? Ou vamos ter um repeteco de ganhador? E aí? É... Fica o desafio. Estamos aí, né? Fazendo esse desafio aí pra saber. É... Brinde pra nós. Aí, brinde. Vamos lá. Tu vai ganhar esse brinde? Não sei, né? Vamos lá. Vamos começar? Vou iniciar, hein? 17, ó. Vai dar 5 minutos agora da hora que eu falei que mais 5 minutos eu começaria a fazer esta... Pra gente começar, né? A gente ir começando. Dá pra entrar no jogo no meio, mas... Perde na pontuação, mas a gente vai explicando aí pra galera que nunca jogou. Temos alguém aí na live que vai participar do jogo que nunca jogou? Que é a primeira vez que participa? Fala pra mim aí. Tem alguém na live aí que nunca jogou? É a primeira vez? Acho que não, né? É, que isso é estratégia. Vamos lá. Vai ganhar o quê? Será que o estratégia vai ter repeteco? Nunca joguei. Então, se nunca jogou, preste atenção no início aí. A gente vai ter jogo e perguntas, né? Tempo pra responder. O jogo... Olha só, vamos lá. Galera, explicação aqui enquanto o pessoal vai entrando. Não tô vendo que o pessoal tá entrando aí ainda. O jogo, ele consiste em pontuação nas respostas corretas. Mas essa pontuação, ela é... Ela é um misto de velocidade e assertividade. Então, se você responder rápido a resposta certa, você ganha mais pontos do que aquele que demora mais pra responder a resposta certa. Se você responder errado, você não perde nem ganha, mas você fica no zero, certo? Então, não responda logo. Tente fazer, tá? Acho que não tem nenhuma questão aí de muitos cálculos. Então, já vou avisando logo. Pegue logo um papel, pegue logo uma caneta, certo? Já fique logo com o seu rascunho aí na sua frente, certo? Pra você poder fazer as contas, pra não ficar na chutação. Não tô desmerecendo ninguém, mas não é tipo história, geografia, onde dá pra você ler, fazer análise e marcar, né? Você vai ter que fazer uma continha ou outra ali, fazer um rascunho. Então, já pegue logo uma caneta, já pegue logo um lápis, né? Um rascunho, pra você poder fazer aí as suas contas e poder marcar a resposta de forma correta. Beleza? Show? É, viu? História, geografia, inglês, português, dificilmente você precisa de um rascunho. Mas matemática, física, química, eu acredito que... Matemática, com certeza. Física, eu acho que certeza também. Agora, química, eu já acho que, de repente, o professor aqui... Mas física também, né? Tem que botar bastante conceito. Pode ser que você não precise fazer conta. Mas, no meu jogo aqui da matemática, você vai precisar fazer conta. Então, já pega aí o seu rascunho, já pega aí a sua caneta e vambora? Olha, 59 na live e 56 no jogo. Isso quer dizer o quê? Tira eu e o operador. Então, é a galera, já tá a galera toda que tá na live e tá aqui no jogo. Então, vamos começar? Vamos lá, então. Vou dar um iniciar aqui pra gente poder começar o jogo. Vamos lá. Coruja Game Matemática Esquian. Ele começa em 3, 2, 1. Ah, vamos lá. Galera, são 20 perguntas. A primeira é só pra aquela galera que ainda não jogou, né? E aí? É verdadeiro ou falso que o Esquian vai correr os 2.400 metros do TAF em 12 minutos em 4 meses? É mentira ou é verdade? Vamos lá. É a hora. Essa aí é só o treino, hein? É o treino pra galera poder se ambientar aí com o jogo e a gente começar a nossa brincadeira. Isso aí é pra galera testar, ô Rian. Pô, deixa de ser confusinho. Pô, vamos lá. E aí? É verdadeiro ou falso que eu vou conseguir correr os 12 minutos do TAF, hein? Caraca aí, eu tô com 12 pessoas aí que não levam fé nenhuma em mim? Que isso? Ah, aí brincou, hein? Essa aí era pra ninguém errar, aí o cara erra. Como é que pode ir? Me explica... Vamos lá, me explica isso. Essa aí era aquela questão que é o teste, lógico, é só pra pessoal se ambientar, hein? Mas o cara erra. Me explica isso. Ah, para, o outro não tá levando fé em mim. Eu vou sair daqui da live e vou dar uma corrida hoje. Por quê? Porque eu tô levando a sério esse negócio do treino do TAF. E vocês? Não tão levando a sério, não? Eu tô levando a sério. Pô... Vamos lá. Claro que tem problema de ter errado essa. Essa aí é pra ninguém errar, pô. Aí tu já tomou na quenga. Pô, eu acho que eu vou jogar contra a minha pessoa. Vocês dão muito mole. Vamos lá. Então começamos aí o nosso jogo. Perceba aí, ó, provavelmente o CH, ele foi o primeiro a responder, né? Seguido do Henrique Brite, né? Então perceba aí que você tem um misto de velocidade e assertividade. Show de bola? Galera, agora sim, hein? A próxima questão, ela já é uma questão de matemática, beleza? A primeira foi só pra gente fazer o teste ali, a brincadeira inicial, pro pessoal que nunca jogou entender a dinâmica do jogo. E quem, e quem, errou essa aí, paga 10 pra mim aí, porque, pô, tá levando fé no mestrão não que eu vou fazer os 2.400 em 12 minutos? Em 4 meses. Pode escrever, a nossa aposta começou. Tem um marcado o dia que começou e o dia que isso aí vai parar. Pô, vocês estão brincando comigo. Ah, errou porque é besta. Vamos, então vamos lá. Vou avançar, hein? Agora tá valendo, hein? Agora tem matemática já, hein? Pô, natação eu faço no dado, por baixo d'água o tempo que é. Sem subir nem pra respirar. 50 metros em um minuto, em sei lá, um minuto que é. Estamos brincando, natação é mel demais. Pô, natação é muito tranquilo, não é pouco não, é tranquilo demais, natação. Vamos lá, matemática é comendo solta aí agora, hein? Estamos com, não sei quantos participantes. O tempo tá rolando, 50 respostas já chegaram. Isso aí é conceitual, isso aí é mais conceitual, hein? Natação, eu tô muito safo, não é pouco não, hein? Só pra te avisar aí, ô. Ô, marrói. Ô, filhão, não, inadmissível, hein? Não dá pra errar essa, hein, jovens? Não dá pra errar essa, hein? Essa aí é aquela que é pra você não se enganar. Vamos lá. Toda função, toda função que possui inversa, ela é simétrica em relação à bissetriz dos quadrantes ímparas. O que que é a bissetriz dos quadrantes ímparas? A bissetriz dos quadrantes ímparas nada mais é do que a função ou a reta y igual a x. Então, vamos lá. Primeiro, vamos fazer uma breve aqui, ó. Função inversa. Então, função inversa. Pra função ser inversa, ela precisa ser o quê? Bijetiva. Certo? Ela ser bijetiva significa que ela é o quê? Que ela é injetora ou injetiva e sobrejetora ou sobrejetiva. Então, sobrejetora. Certo? Então, se ela tiver a função inversa, ela é uma função bijetora e ela é injetora e sobrejetora ao mesmo tempo. E, com certeza absoluta, toda função inversa, ela possui essa propriedade de ser simétrica em relação à bissetriz dos quadrantes ímparas. O que que é a bissetriz dos quadrantes ímparas? É a reta y igual a x. Certo? Certo. Então, guarda isso. E mais, todo o ponto de encontro entre a função f de x e a função inversa de f de x, o encontro delas vai ser sobre essa reta aqui. y igual a x. Então, se por acaso você se deparar com uma questão dia, onde ele pergunta onde é o ponto de encontro entre a função f e a sua inversa, ou qual é o ponto que representa f de x igual a inversa de f de x, é só você substituir o x por y ou y por x e calcular. Você vai achar o ponto de encontro entre a função f e a sua inversa. Tranquilo e sereno? Igual a água de rio? Então, uma rápida revisão de função inversa. O que que é uma função inversa? É toda função que é bijetora, ou seja, ela é injetora e sobrejetora. Ela é simétrica em relação a reta y igual a x, ou como estava escrito na pergunta, né? Bissetriz dos quadrantes ímpares. E só para exemplificar aqui, como é que eu pego, né? Vou pegar aqui a função x, x sobre 3, menos 2. Se essa aqui é a função f, quem vai ser a sua inversa? Como é que a gente calcula a inversa? A gente inverte o x e o y de posição. Então, a função inversa, eu vou inverter, ó. x vai ser igual a y sobre 3, menos 2. E agora eu isolo o y novamente, ou seja, y sobre 3 vai ser igual a x mais 2. Então, y é igual a 3x mais 6. Essa função aqui, ela é a inversa daquela função ali que nós calculamos. Show de bola? Então, como é que eu calculo a inversa? Eu inverto x e y e depois isolo o y novamente. É assim que a gente determina qual é a função inversa. Show de bola? Show de bola, show de bola, garotinho, garotinha. Vem que vem. Vamos lá. Seguindo aqui o nosso jogo, vamos à nossa próxima. Aí o placar, Daniel tomou ali a ponta, juntamente com a Cat e o Quebec vem logo em seguida. Vamos lá. Terceira. Perguntinha aí, ó. Caps. Capsiosa. Capsiosa. Capsosa. Capsosa. Tama. Vamos lá, e aí? Para cada aresta de um paralelepípedo, o número de arestas que são reversas a ela. O que é uma reta reversa, né? Eita! Eita! Tivemos aí 24 acertos, né? Na nossa aqui perguntinha de reta reversa. O que seria uma reta reversa, né, filhão? É a pergunta do milhão aí, né? Pergunta do milhão de dólares. A reta reversa é toda reta que não está no mesmo plano que a outra reta, né? E elas não se encontram. Então, por exemplo, se você tem... Cadê minha caneta? Ah, tá aqui. Se você tem aqui... Um paralelepípedo, ou um cubo... Vou pegar aqui um cubo. Então, tem aqui o meu cubo. Certo? Então, vou pegar aqui. Então, tá aqui, ó. Meu cubão. Então, tá aí. Então, a gente vai fixar uma reta... Uma qualquer aqui. Então, se você olhar, ó. O que não vai ser reversa a reta que eu vou pegar? Então, eu vou pegar aqui a reta... Essa aqui, ó. Beleza? Peguei essa reta aqui. Não vai ser reversa a que for concorrente. Então, essa aqui, por exemplo, é concorrente a ela. Essa aqui também é concorrente. Essa aqui também é concorrente. Deixa eu abrir aqui a imagem para você poder enxergar melhor. Essa aqui... Também é concorrente. Então, essas não são reversas. Agora, é reversa? Não é reversa também? As paralelas. Quais são as paralelas a ela? Então, são paralelas a ela. Essa aqui é paralela. Porque está no mesmo plano, ó. O plano aqui dessa face superior aqui do nosso cubo, ó. Eles estão no mesmo plano aqui. Logo, ela não é reversa. Outra aqui é paralela. É essa aqui, porque pertence ao mesmo plano da diagonal, né? Do plano diagonal do nosso cubo aí. Mas pode pensar no parelepípedo. Também não vai ser paralela a essa. Essa aqui, ó. Que também pertence ao mesmo plano da face da frente aí. Certo? E aí, sobraram essas retas aqui, ó. Sobrou essa aqui. Ela não se encontra com a reta em questão. Essa aqui também não se encontra com a reta em questão. E elas não estão no mesmo plano. Ou seja, elas são retas que são reversas. Assim como essa e essa aqui. Ou seja, essas quatro retas em azul aí são as retas reversas de um plano, né? De um plano, não, desculpa. De um paralela epípedo qualquer. Show de bola? Então, nós tivemos aí 24 acertos nessa questão. Vamos ver como anda o nosso placar. Eu vou começar a andar um pouco mais rápido para a gente poder fazer nossas vintonas aqui. Beleza? Opa! Temos uma líder, né? Vamos ter uma nova vencedora aí? Será? 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 Então, vamos lá. Vamos à próxima questão. Vamos lá. Vamos lá. Vamos à nossa quarta. Olha aí, ó. A reta S é perpendicular à reta menos 3x mais 7y menos 27, igual a zero. Assim, o coeficiente angular de S será igual a... Olha lá, hein? E aí? Um minuto e meio. Botei muito tempo, né? Mas é culpa do delay. Eu fiquei com medo de não dar tempo de vocês lerem. E aí, pá? Deixa a parada toda aí. Vamos lá. E aí, pá? E aí, pá? Se inscreva no canal. E 15 segundos, hein? Vamos lá, jovens. Vamos lá, vamos lá. Tô aqui, ó. Tô igual esse menininho, hein? Aguardando vocês. 5, 4, 3, 2, 1... E aí? Eita! Apenas 18 brincaram de acertar. Por quê, jovens? Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Primeiramente, se as retas são perpendiculares... Então, vamos lá. Vamos pegar aqui e vamos fazer uma revisão rápida disso aí. Se eu tenho aqui a reta R, a reta do tipo Y igual a MRX mais NR. E a reta S, que vai ser a reta Y igual a MSX mais NS, certo? Onde MR e MS são o quê? São os coeficientes angulares. Se R é perpendicular a S, isso significa dizer o quê? Que MR vezes MS tem que ser igual a menos 1, certo? É isso. E aí você vai olhar lá na nossa reta. É a reta menos 3X mais 7Y menos 27. Então, eu tenho a reta menos 3X, não é isso? Mais 7Y, mais 7Y menos 21, se eu não estou enganado. Menos 27, perdão. Menos 27. Não falei a diferença porque o que eu quero é outra coisa. Então, eu vou ter aqui que o 7Y vai ser igual a quem? A 3X sobre 7. 3X, perdão. 3X mais 27. Ou seja, o Y vai ser igual a 3 sétimos de X mais 9. Não é isso? É isso. Como eu quero o coeficiente angular da reta S, aí a gente vai vir para esse conceito aqui. 3 sétimos vezes MS tem que ser igual a menos 1. Ou seja, o MS vai ser igual a menos 7 terços. Show? Opa, perdão, perdão. Culpa minha aqui. Pronto, acertei. Então, o MS vai ser igual a menos 7 terços. Certo? Então, o principal aqui que você tinha que guardar era isso aqui. Era esse conceito aqui. Certo? E se elas fossem paralelas? Então, vamos vir para cá e vamos fazer uma reflexão rápida. Se R for paralelo a S, Então, você vai ter o quê? Que o MR, ele é igual ao MS E o NR é diferente do NS. E se elas forem concorrentes? E aí, se elas forem concorrentes, você vai ter que o MR é igual ao MS E o NR é igual ao NS. Nesse caso, elas são concorrentes. Certo? Concorrentes. Show? Tranquilo? Beleza ou não? Então, vamos lá. Só para recapitular, porque ela está cortando ali, você vai ter o quê? Se a reta R é a reta Y igual a MRX mais NR e a reta S é a reta Y igual a MSX mais NS, as retas serão perpendiculares se o produto dos coeficientes angulares for igual a menos 1. Certo? Então, fui lá na reta. O coeficiente angular dela é 3 sétimos. Então, 3 sétimos vezes o coeficiente angular da outra reta tem que ser igual a menos 1. Logo, o MS vai ser igual a menos 7 terços. Show de bola? Tranquilo? Então, tranquilo, sereno, igual a água de rio. E aproveitei e já fiz aqui com você uma palhinha aqui, né? Só uma palha, né? que isso aqui é do que as retas concorrentes e paralelas são. Foi? Concorrente não, né? É concorrente, está certo. Vamos lá. Seguimos em frente. Eita, o Eric Zin tomou a ponta. Vamos lá, hein? Parabéns para o Tony Coruja que bateu o recorde de avanço, as 17 posições. Vamos lá, quinta. Vamos lá. Pega isso aí, ó. Seja um quadrado F1 de lado X e o outro F2 de lado Y. Se a área de F2 é 21% maior... 21% maior que a F1, uma relação correta é... Olha lá, hein? E aí? 60 segundos. A galera que responde rápido, eu nunca sei se respondeu rápido do que fez, se respondeu rápido do que estudou. Fico sempre curioso. Moral, vou ficar em silêncio aqui para o pessoal poder escrever aí sem ter ninguém falando na cabeça. e aí? E aí? Bora, 4 segundos, 3, 2, caralho que o delay é de 30 segundos praticamente. Eita, só 14 acertaram, a maioria respondeu 1.2, olha que vacilo, vamos lá, vamos pensar juntos aqui nessa questãozinha. Ele fala o seguinte, que você tem um quadrado, isso, então eu tenho um quadrado de lado x e um outro quadrado de lado y, certo? De lado y, certo? A área desse cara aqui é x ao quadrado e a desse aqui é y ao quadrado. Só que eu sei que x ao quadrado é igual a 1,21, ela é 21% maior do que y ao quadrado. Ou seja, eu vou ter que x vai ser igual a raiz quadrada de 1,21y, certo? Ou se y ao quadrado. Raiz quadrada de 1,21 é 1.1, que é 11, né? 1,1y. Ou seja, a relação que eu estou buscando ali, de novo, caraca, eu esqueço que está. Vamos lá, vamos lá, de novo. Então, eu tenho um quadrado de lado x, né? E um quadrado de lado y. O quadrado de lado x tem a área x ao quadrado e a área do quadrado y tem y ao quadrado, certo? x ao quadrado é 1,21 de y ao quadrado, certo? De y ao quadrado. Isso quer dizer o quê? Que x é igual a raiz quadrada de 1,21y ao quadrado, logo x é igual a 1,1 de y. Então, a relação correta realmente era a que foi marcada lá. Show de bola? Show de bola. Show de bola. Apenas 14, né? Acertaram essa aí. Beleza. Vamos que vamos. Vou seguir, hein? Porque eu já percebi que o delay é de 30 segundos, então não dá para ficar olhando para o chat e esperando para poder seguir. Vocês estão jogando pelo jogo, né? Não é pelo YouTube, então eu posso seguir porque vocês vão ver aí no celular ou no computador que a questão passou. Não, o y é menor que x, pô. Não, o y é menor que x, pô. Não, o y é menor que x, pô. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. A equação é x² mais y² menos 49 igual a zero. E a outra é x² mais y² menos 6x menos 8y menos 11 igual a zero. Certo? É só porque é o contrário, tá, gente? É que quem é maior e menor é x, x é menor que y, no enunciado, pô. Beleza? Vamos lá. O que a gente vai fazer aqui? Quem é a equação aqui? É x² mais y² igual a 49. Então, você vai ter aqui centro na origem, zero, zero, e raio igual a 7. Essa aqui você vai ter o quê? Você vai ter x² menos 6x mais 9, então acrescentei mais 9, tiro 9. mais y² menos 8y mais 16, tiro 16, menos 11, igual a zero. Ou seja, eu vou ter aqui, então, x menos 3 ao quadrado mais y menos 4 ao quadrado. Isso aqui igual a menos 27, menos 27, 36, né? Então, igual a 36. Então, você tem aqui uma circunferência de centro, 3, 4, e raio igual a 6. Então, olha lá, a distância entre a soma dos raios, né? A soma dos raios, a soma dos raios não, desculpa, a distância entre os centros. Quanto que vai dar a distância entre os centros? Então, a distância entre c1 e c2 vai ser igual a raiz quadrada de quem? De 3 ao quadrado mais 4 ao quadrado, uma vez que o outro é centro na origem. Então, a distância vai ser igual a quanto? A distância entre os centros vai ser igual a 5. Não é verdade? A distância entre os centros é igual a 5. Logo, se a distância entre os centros é igual a 5, né? Você vai ter que essas duas aí, elas são o quê? São secantes, né? Então, opa, pra cá. Secantes conforme meus 19 queridos aí colocaram. Show de bola? Show de bola, show de bola. Vamos avançar porque eu não... Chegamos nem na metade ainda. Dani, a roupa sua é a frente, hein? Sétima. Sétima. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Bora lá, tem silêncio aí pra deixar vocês fazerem. Nem menos tempo nessa aí, só 60 segundos. Tchau, tchau. Bora lá, então tivemos aí 11 que acertaram, 11 que acertaram essa questãozinha. Vamos lá, ele fala assim, a razão entre as áreas de um octógono regular de lado L sobre 2 e um octógono regular de lado 4L é... Vamos lá, a gente tem que lembrar o seguinte, que a razão de semelhança ao quadrado é igual à razão entre as áreas. Então, se você tem que a razão de semelhança vai ser L sobre 2 sobre 4L... Então, vamos lá, a razão de semelhança aí vai ser quanto? Então, a razão de semelhança, o K, vai ser igual a L sobre 2 sobre 4L. Ou seja, a razão de semelhança é 1 oitavo. Então, a razão entre as áreas, a área do 1 sobre a área do 2, vai ser igual ao quadrado da razão de semelhança, que é 1 oitavo ao quadrado. Essa aí era pra ninguém errar, hein? Então, 1, 64 avos e 1, 64... Caraca, toda hora eu esqueço desse bagulho da tela cortada. Pô, botei um negócio pra facilitar e tá só me complicando. Vamos lá, de novo, né? Eu vou fazer de novo porque... Pô, eu botei pra me facilitar por causa do jogo, que são telas diferentes. Mas, vamos lá. O que nós temos aí? Nós temos que lembrar o seguinte, ó, que a razão de semelhança é igual à razão entre duas medidas correspondentes, né? De duas figuras que são semelhantes. Então, dois octógonos regulares, eles são semelhantes, né? Entre si. Então, um tem o lado L sobre 2 e o outro tem o lado 4L. Então, a razão de semelhança entre eles vai ser L sobre 8L, ou seja, 1 oitavo. Essa é a razão de semelhança. Show? Show de bola. Só que eu sei que a razão entre as áreas vai ser igual ao quadrado da razão de semelhança, ou seja, 1 oitavo ao quadrado, ou seja, 1 sessenta e quatro avos. E 1 sessenta e quatro avos era o que eu esperava de gabarito de vocês, que era o verdinho, onde 11 acertaram. Show de bola? Show de bola. Show de bola. Show de bola. Vamos lá. Vamos seguir. Eriksin continua na ponta. Três jogadores acabaram de fazer uma sequência de três certas. É, vamos lá. O jogo vai dando tudo, hein? Estamos caminhando para a metade do nosso jogo. Vamos lá. O jogo vai dando tudo, hein? 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Vamos lá. Então ele fala o seguinte. Ele quer saber. Ele fala que o volume de um cone equilátero é igual a 243 raiz de 3. Ele quer saber qual é a altura do cone. Então vamos lá. Se o cone é equilátero e o volume dele é 243 raiz de 3. Não. Vamos lá. Bora lá. Cone. Está aqui meu cone. Se ele é um cone equilátero, esse triângulo que você acaba de ver aí, que eu desenhei agora, que ficou azulzinho, ele é um triângulo equilátero. Ou seja, o raio dele, desculpa, o diâmetro dele, 2R, é igual a giratriz. 2R, 2R. E a altura dele, obviamente, vai ser a altura de um triângulo equilátero de lado 2R. Então essa medida aqui, H, vai ser igual a quê? L raiz de 3 sobre 2. Então a minha altura, H, vai ser 2R raiz de 3 sobre 2. Ou seja, a minha altura vai ser R raiz de 3. Certo? O volume, ele falou que é 243 raiz de 3. Só que nós sabemos que o volume do cone é 1 terço de πR2 vezes a altura H. Não é verdade? É, é verdade. Então eu vou ter o quê? Que 243 raiz de 3, certo? É igual... Aí eu vou escrever agora o meu raio em função da minha altura. Então, ó, o meu raio, ele vai ser igual a H sobre raiz de 3, ó. Então eu vou ter 1 terço, 243 raiz de 3. É, vamos botar enquanto é o π aqui, né? Que ele não botou, mas faltou o π ali, mas... E é 1 terço de π vezes H ao quadrado sobre 3, vezes H. Então aqui, ó, π foi embora com o π. Eu vou ter aqui o quê, ó? Então H ao cubo vai ficar igual a 243, que é 3 à quinta, vezes 3 ao quadrado. Ou seja, H ao cubo vai ser igual a 3 à sexta, vezes 3. Então H vai ser igual a 3 ao cubo, que é 27, raiz de 3. Certo? 27, raiz de 3. Opa! Errei quanta, será? Fiquei emocionado? Vamos lá. A minha altura foi H sobre... A minha altura é lado, a minha altura é R raiz de 3. Então o meu raio é H sobre raiz de 3. O meu volume é 1 terço de πR2 vezes H. R2 vai ser H ao quadrado sobre 3. A raiz ali não cortou. Ah, tá. Mas aí, eu vou fazer com calma aqui, que eu estou fazendo um troço com pressa para poder entregar vocês para o português rápido. E aí acabo eu me embolando. Vamos lá, vamos devagar aqui. Então, ó, primeiro, cone equilátero. Cone equilátero é aquele que a nossa geratriz é igual ao diâmetro. Então eu vou ter que a altura desse cara aqui vai ser a altura do triângulo equilátero, que é lado raiz de 3 sobre 2. Certo? Só que o lado é dois R's. Então meu H vai ser dois R's raiz de 3 sobre 2. Morreu. Então isso aqui é R raiz de 3. Certo? Essa é a altura. A altura é igual ao raio raiz de 3. Como eu quero saber a altura, então eu vou botar que o R é igual à altura sobre raiz de 3. Então esse aqui é o meu raio. Bem, o volume é 1 terço da área da base, que é πr2, vezes a altura. Bem, R ao quadrado vai ser H ao quadrado sobre 3. Certo? H ao quadrado sobre 3. Então eu vou ter que o meu volume vai ser igual a 1 terço de π vezes H ao cubo sobre 3. Então o meu volume vai ser igual a H ao cubo sobre 9π. Esse é o meu volume. Só que o volume é 243 raiz de 3π. E isso aqui tem que ser igual a H ao cubo sobre 9π. Morreu. Morreu. 243 é 3⁵. Então isso vai dar 3⁷ raiz de 3. isso aqui é igual a H ao cubo. Então eu vou ter que H vai ser igual a 3³. 27. Raiz cúbica da raiz quadrada de 9 vezes 3, 27. Ou seja, H vai ser igual a 27 raiz sexta de 27. 27 é 3³. Então H vai ficar igual a 27 raiz quadrada de 3. 20 segundos? Não, tem 1 minuto e meio. E mesmo assim... Bem, vou seguir aqui porque algo está estranho aí. Primeiro que faltou o π ali. Segundo que eu estou achando 27. Bem. Vamos para a próxima que eu tenho que entregar o tipo de português daqui a pouco. Se eu tiver errado daqui a pouco eu me pronuncio. Enquanto vocês fazem a próxima eu vou reescrever essa aqui. Tchau. Tchau. Essa aí, pô, está dada, né? Pô, teorema do resto na cabeça, né? Acho que essa aqui não precisa nem fazer, né? Teorema do resto, né? Você ia calcular a raiz de x mais 2 e de x mais 2 você iria calcular, né? Com a raiz ia dar menos 2 você ia fazer o p de menos 2 e aí o p de menos 2 como é divisível tem que ser igual a zero, né? E aí você ia fazer aqui menos 2 ao quadrado menos 2r menos 8 igual a zero e ia achar o r igual a menos 2. Essa aí era dada, né? Maioria aí da galera acertou. Bora, bora seguindo porque essa aqui era muito fácil. Teorema do resto na cabeça. E aí 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 Bora lá Essa aí A maioria da galera acertou também, né? Também era tranquila, não é verdade? Cadê? Por quê? Porque você ia vir aqui E ia ver Se houve multiplicação entre A e B É porque, né? O produto A por B vai ser 3 por 2 Se eu estou conseguindo subtrair A transposta de C com o produto de A por B Quer dizer que a transposta de C é uma matriz 3 por 2 Certo? Se ela é uma matriz 3 por 2 na transposta Quer dizer que na C Ou seja, a matriz C tem que ser uma matriz 2 por 3, né? Porque na transposta, né? Você inverte linha e coluna Certo? Então, 3 por 2 É 2 por 3, né? Vai ser a matriz C De novo, ele quer a matriz C Ele não quer a transposta De C Ele quer o C Show de bola? Show de bola Show de bola Tranquilo? Então, 2 por 3 É a matriz C E a transposta 3 por 2 Que vai somar com o produto de A por B Então, essa ira tranquila também Aí, ó Complexos Quem perguntou de complexos no início aí? O que vai somar com o produto de A por B O que vai somar com o produto de A por B O que vai somar com o produto de A por B Estou falando com o produto de A por B E aí, essa aí? Essa aí é a maior goiaba da Cascão, ela só impõe medo. Já era pra maioria que tá participando do jogo ter respondido, hein. Essa aí é a pegadinha, dá pra fazer em dois segundos. Ah, gostei de ver que a maioria acertou. Caraca, fiquei agora aqui, ó, todo besta. Por quê? Porque, olha só, o Z tá na forma trigonométrica. Qual é a forma trigonométrica de qualquer número complexo? É módulo de Z, cis de teta. Se eu elevei a quinta, eu vou elevar a quinta o módulo também. Como ele quer o módulo de Z à quinta, vai ser o 2 à quinta, que é 32. Essa aí era a goiaba, né? Dá pra fazer, dá pra ter colocado 30 segundos, porque se você conhece, sabe o que é os números complexos, como a maioria aí mostrou que sabe, então vocês com certeza acertaram. É só não esquecer o que eu acabei de falar, certo? Show de bola? Vamos lá? Então vamos andar aqui, vou pra próxima, hein. Porque a maioria acertou, então quer dizer que isso não é dúvida, é dívida. Vamos lá, 12. Aí, pega essa aí, ó. E aí, pega essa aí, ó. E aí, pega essa aí, ó. E aí? Tem muito tempo, né? Um minuto e meio pra fazer essa goiaba aí. Vai, antes de acabar o tempo, qual é a forma de resolução? Ah, famosa lei dos cossenos, não é verdade? Essa aí saia lindamente pra lei dos cossenos, mesma coisa, como a maioria acertou, né? Não vou, né, tomar tempo de vocês com isso. Por quê? Lei dos cossenos, ele me deu um triângulo, disse que o ângulo formado entre dois lados é 60 graus, me deu esses dois lados, 5 e 8, e pede o terceiro. Ou seja, o que tá oposto ao ângulo de 60. Então, x² é igual a b² mais c², menos duas vezes b vezes c, vezes o cosseno de 60. E aí, você achava lindamente aí, o A ou o x igual a 7, certo? Goiabada cascão, não é verdade? Vamos lá, neguinho. O pessoal tá bem, hein? O pessoal tá mais acertando do que errando. Véspera da prova da ESA, ano passado a galera mais errou do que acertou, pô. E o Ericzinho se mantendo na ponta. Ericzinho se pronuncia aí no chat. Quem és tu? Vai lá, e essa aí, ó. Mais uma de função inversa, ó. Tô apostando que vai ter função inversa se eu não me ame, hein? E só pra efeito de resposta, eu fiz aqui rapidinho no papel aquela questão do cone lá. E realmente ela dá... O Gabriel tá certo, é 9 raiz de 3 lá. Eu errei alguma conta na hora que fui resolver ali na pressa. Mas no final do jogo aqui, eu vou resolver ela com calma. Essa aí, eu dei um minuto e meio, mas você faz essa questão em 40 segundos. 30. 30 segundos você faz essa questão aí, menos até. Quem tá apurado faz em menos tempo. 30. 30. 30. 30. 31. 32. 32. 33. 35. 32. 33. 33. 33. 33. 33. 33. 33. 33. 33. 34. 34. 34. 35. 35. O que era imagem ou o que era contradomínio passa a ser o domínio e o que era domínio passa a ser o contradomínio. Então se ele quer a inversa de 3, você vai fazer o que com esse 3 ao invés de substituir em x na função f? Você substitui ele em y, porque esse 3 na função inversa para esse ponto que ele está buscando aí, ele é o y lá. Então onde tem o 3 na função inversa ali como x, na função original ele é o y. Então ficaria o que? 2x menos 3 sobre x mais 5 igual a 3. E aí você resolveria e acharia lindamente, quer ver? Então 2x menos 3 sobre x mais 5, 2x menos 3. Então eu tenho aqui a função 2x menos 3 sobre x mais 5, não é isso? 2x sobre x mais 5, exatamente. Isso aqui é a função f de x, ele quer a inversa de 3. Ou seja, nessa função aqui, esse 3 ele é o f de x, ele é o y. Então você iria fazer 3 igual a 2x menos 3 sobre x mais 5. E aí ia resolver isso aqui lindamente, 3x mais 15 é igual a 2x menos 3. Ou seja, x é igual a menos 18. Esse x aqui, nesse cara aqui, é o f de 3 é igual a menos 18. E acabou-se a questão, certo? Show de bola? Então a questãozinha ainda é tranquilinha, né? Era só você saber os conceitos de função inversa. Vamos lá, seguindo aqui. Ericzinho nunca mais saiu da ponta. Soriano tá ali atrás dele ali, ó. Daqui a pouco ele te pega, hein? Ele ou ela, eu não sei, né? Aí, uma de analisinha combinatória, mas de combinatoriazinha de leve. Só pra soltar a musculatura. Então, vamos lá. E aí, e essa aí do helicóptero esquilo, será que teremos muitos acertos nela? A análise combinatória é sempre pegada para os outros. Bravo Zulu, caraca, quase na totalidade. Pô, teve mais gente acertando essa aí do que se eu ia fazer o TAF em quatro meses? Pô, aí vocês estão de brincadeira, estão te fazendo o professor feliz, né? Isso aí ele fala aqui, né? Um helicóptero P50 esquilo é usado como multipropósito. A quantidade de anagramas da palavra esquilo que iniciam com Q. Isso é mole, né? Q iniciando e o resto permutando, né? Permutação de seis, né? Seis fatorial, que é 720. Show de bola, show de bola. Estão fazendo o seu mestre feliz. Assim, o Mário, o Ericzinho sai da ponta, né? Ih, Soriano tomou uma pernada de três. Ericzinho continua seguindo na ponta. Daniel chega colado nele mil pontos atrás, mas mil pontos, isso aí significa uma questãozinha, né? Vamos lá, vamos que vamos. Agora que vai separar o homem das crianças, né? Nós temos aí log. Ih, Daniel, já respondeu, só olhou e já respondeu. Ou decorou ou estava fazendo o material junto comigo aqui. Aí já sabe a resposta. Vamos lá, vamos lá. E aí? Vamos lá. Só 16 respostas até agora, hein? Cadê a galera aí? 17. 20 segundos pra acabar. Propriedade de log na cabeça aí, né? 19, 20. 10 segundos, hein? O delay é uma parada muito louca, né? Acabou. O delay é exatamente 30 segundos. A maioria também acertou. Vocês estão muito bravos mesmo. E tá todo mundo muito bem com as propriedades. Vamos lá. Então é o log de 243 na base e um terço. Então log de 243 na base e um terço. Então log de 243 na base e um terço. Na base e um terço. É... Mais o log de 1 sobre 256 na base 2. Ele quer essa soma aí. 243 é 3 à quinta. Inclusive era isso que eu tava errando naquela questão aí em cima. E um terço é 3 elevado a menos 1. Mais o log de 256 é 2 à oitava. Como tá 1 sobre 256 é 2 elevado a menos 8 na base 2. Esse 5 vem multiplicando. Esse menos 1 vem dividindo. Esse menos 8 vem multiplicando. E aí você vai ficar com o quê? 3 sobre menos 1 log de 3 na base 3 menos 8 log de 2 na base 2. Log de 3 na base 3 é 1. Log de 2 na base 2 também é 1. Então isso aqui é menos 3 menos 8 que é igual a menos 11. Certo? Certíssimo. Então essa é a aplicação de propriedades, não é verdade? Opa. 2 a oitava. 2 a oitava. show show de bola show de bola é 5 o que que é 5 cadê opa, aqui é 5 5 5 e 14 é 13 na verdade 13 certo? menos 13 como esperado show? show de bola vamos lá e o Eric Zinho continua na ponta já diminuiu a diferença para menos de mil pontos tem 4 questões para vocês buscarem o Eric Zinho e o foram a心 e o Vamos lá. Se inscreva no canal. Eita! Por que essa aí vocês já não foram tão bem como de costume? Por que mais erraram do que acertaram? Explique-me. Vamos lá. Ele quer saber a imagem da função. A imagem da função de uma função quadrática, não é verdade? A imagem de uma função quadrática. Então, olha só. A função é a função f de x igual a x ao quadrado menos 8x mais 6. Essa é a função, não é? Beleza. O que nós queremos aí... O que nós queremos aí é o quê? A imagem dela. Então, primeiro, se é uma função quadrática, nós sabemos o quê? Nós sabemos que ela tem o gráfico que é uma parábola de concavidade voltada para cima ou para barro, né? Ou ela é assim, ou ela é assada. Certo? Bem, ela vai ser do primeiro caso se o a for maior que zero. No segundo caso, se o a for menor que zero. Em qualquer um dos dois casos, você tem que ela vai ter como mínimo ou... ...valor máximo. Mas, em ambos os casos, o valor mínimo ou máximo vai ser dado pelo y do vértice. No nosso caso aí, em questão, o a é maior do que zero, né? O a é igual a 1, o b é igual a menos 8 e o c é igual a 6. Eu sei que o y do vértice é dado por menos delta... Então, o y do vértice é menos delta sobre 4a. Então, eu vou ter que isso aqui é menos... Menos o quê? Menos b ao quadrado, 64, menos 4ac, menos 24 sobre 4. Ou seja, isso aqui vai ser 40 sobre 4, que é menos 10. Certo? Então, o valor... ...com menos 10. E os outros valores, 10 de imagem? São todos os valores acima de menos 10, ó. Então, é essa galera aqui toda. Então, o conjunto imagem da função... ...vai ser o quê? y maior que quem? Maior ou igual... Função. Show de bola? Então, o gabarito está certo ali no azulzinho. E vamos ver como é que ficou. Pegou muita gente pelo... Né? Muito tempo que eu não via o pessoal errando, né? De bobeira. Esqueceram do sinal de menos aí. Deu mole. Maioria. Só três acertaram. Erequizinho, você foi um dos que acertou? Vamos ver agora. Nenhuma alteração lá na parte de cima. Só a galera da parte de baixo que ia acertar. Daniel, como é que tu perdeu esse momento? Daniel deu mole. Esqueci do sinal. Ah, garoto. Deu mole. O garoto show bravamente. Vamos lá. Vamos à próxima. Temos aí mais três questões aí para vocês pegarem Erickzinho. Temos aí mais três questões aí para vocês pegarem Erickzinho. Temos aí mais três questões. Temos aí mais três questões. E aí? E agora? Vamos ver. Que isso? Que isso? Poliedro não é para errar. Vamos lá. Um poliedro com dez faces triangulares, seis quadrangulares e duas hexagonais, a quantidade de vértices. Poliedro é formulinha, é igual polígonos em geometria plana. Polígonos está para poliedro, né? Polígonos na geometria plana está para poliedros na geometria espacial. É só formulinha, não pode errar. Então vamos lá, dez faces triangulares, seis quadrangulares e duas hexagonais. Então nós temos aí que esse poliedro aqui em questão tem dez faces triangulares, seis quadrangulares e duas hexagonais. Duas, certo? Eu sei o quê? Vamos fazer amor a dois, certo? Qual é o número de faces que nós temos? Dezoito. Eu quero saber o número de vértices, não é isso? Isso, eu quero saber o número de vértices. São vértices mais de... Calma aí aqui. O negócio tem uma bugada aqui só para me atrapalhar. Fechou do Neida. Deixa eu abrir de novo aqui. Pronto. Então vamos lá. Né? Então nós temos aí o quê, ó? Eu quero saber o número de vértices, não é verdade? O número de vértices mais o número de faces, que são dezoito. Preciso saber o número de arestas. Vai vir daqui, né? Porque eu sei que duas vezes o número de arestas é igual a quem? A três vezes o número de faces triangulares, mais quatro vezes o número de faces quadrangulares, mais seis vezes o número de faces hexagonais. Então eu vou ter que duas vezes o número de arestas vai ser igual a três vezes dez, mais quatro vezes seis, mais seis vezes dois. Ou seja, dois A vai ser igual a trinta mais vinte e quatro, cinquenta e quatro. Cinquenta e quatro mais doze, sessenta e seis. Então sessenta e seis. O número de arestas vai ser igual a trinta e três. Não é verdade? Então isso aqui é igual a trinta e três mais dois. Então o número de vértices vai ser trinta e cinco menos dezoito, né? Trinta e cinco menos dezoito. Encontrar-se A ali, ó, na letra triângulo, né? No símbolo triângulo ou na cor vermelha, né? Das nossas alternativas. Show? Dezessetão. Vamos lá? Vamos ao próximo? Então, galera, olha só. Não dá para esquecer... Não dá para esquecer as fórmulas. Essa e essa aqui, né? Eu botei essa aqui já porque eu queria, né? 2A com faces triangulais, quadrangulais e hexagonais. Mas isso aí é para ação para todas, né? A fórmula geral, né? Ela é assim, né? 2A é igual a três F3 mais quatro F4 mais cinco F5 mais parará 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 mais N FN, né? Então, certo? O número de faces. Então, essa aqui são as duas formas que você não pode esquecer para poliedra. Show de bola? Show de bola, show de bola. Vamos lá, Ericzinho estacionou, hein? Olha só, quem podia alcançar aí, ó, está dando mole, hein? Que Ericzinho, Daniel, Felipe e J.P. estacionaram na pontuação. Vamos lá? Essa aí ninguém vai errar, tenho certeza. Tchau, tchau. E aí? Aguardando as respostas, 21 já. Ah, pensei que alguém fosse errar essa aí, né? Não, tivemos nove erros. Eu acredito que esses nove aí só chutaram, não é possível. Vamos lá, isso aí é o quê? Fator de correção, não é verdade? Nós temos aí o aumento é de 18%. Aumento em cima de quem? Se eu tenho alguma coisa, eu tenho que ter 100% de alguma coisa. Então, eu tenho mais 18%. Então, eu tenho 118% de alguma coisa, que eu não sei o que é. Por isso que é uma função. Então, 118% é a mesma coisa que 1,18 de alguma coisa. O que é esse alguma coisa? É o X. Então, isso aí é 118%, ou seja, 1,18 de alguma coisa que é X. Então, 1,18X. Show de bola? Show de bola. Show de bola. E o X se mantém na ponta, hein? Duas questões para pegar em ele aí, hein? Poderia ter colocado essa aí com pontuação dobrada para dar mais emoção ao jogo no final. E o X se mantém na ponta, hein? Boa, meu povo! Boa, meu povo! Boa, meu povo! E aí? Equaçãozinha exponencial, de leve. Só para soltar a musculatura. Boa, meu povo! Bom, muito bom! A maioria da galera aí acertou. Tivemos 9 erros aí. 12 acertos. Show de bola! Show de bola! Vamos lá! Essa equaçãozinha exponencial aí, rapidamente, só para a gente poder contemplar esses guerreirinhos que erraram. Então, é 1 terço elevado a 2x menos 4, maior ou igual a 1 nono elevado à 5ª. Certo? Então, aqui, ó, 1 terço elevado a 2x menos 4, maior ou igual a 1 terço elevado a 10. Certo? Certo! Como a minha base está entre 0 e 1, então eu vou ter que 2x menos 4, ao invés de ser maior, é menor ou igual a 10. Então, eu vou ter que 2x é menor ou igual a 14, então x é menor ou igual a 7. Certo? Ele quer o quê? Até esqueci. Ele quer... Tem tantos inteiros positivos que satisfazem. Então, tem 7 inteiros positivos, né? Positivos, o zero não é contemplado, né, galera? É positivo, então, sabe que é só menos de quem? O 1, o 2, o 3, o 4, o 5, o 6 e o 7. Certo? Ou seja, 7 inteiros contemplam isso aí. É um aparelho vermelhinho. Vamos lá? E... The last one. E Eric Zin se manteve firme, mas o Daniel está encostando, hein? Olha só. Caraca aí, ó. Vou até abrir aqui a imagem para cortar para mim, hein? A última questão vai decidir, hein? Olha lá, Daniel RC ou Eric Zin? Está na mão de quem agora o prêmio? Quem vai ser o grande campeão do nosso Coruja Game de hoje? Quem vai ser? Daniel, Eric Zin ou os dois erros e vem o Felipe Vidal, né, papando todo mundo? Será que dá? Não sei. Vamos ver. Vamos para a última questão? Vamos lá. Estou igual com o mundo aqui, ó. Vem, amigos da Rede Globo. Vamos ao vivo. Vamos lá, jovens. Vamos ver aqui, então, o que vai acontecer agora, hein? Pega aí, hein? Vai! Vigésima! Eita! Essa aí... Essa aí eu tinha que ter colocado pontuação dobrada, que eu duvido. Duvido, duvido. Duvido, hein? Vai lá, hein? Eric Zin ou Vidal? Ih! Temos torcidas, hein? Vamos lá. Vou ficar quietinho aqui para não dizer que fui eu que atrapalhei falando. Vamos lá. Amém. Trinta segundos, hein? Trinta segundos, hein? E agora, hein? Essa não é difícil. Eita! E aí? Tivemos aí... Um, dois... Quatro, cinco erros. Será que um desses erros é de Eric Zin? É do Vidal, né? É o outro? Será? Pô, agora eu tô mais curioso em saber o prêmio do que se é... Aqui é a questão. Vamos ver, então? Vamos juntos, hein? Vem que vem. Olha lá, hein? Tandam! E terceiro lugar... Felipe Vidal! Ih, Felipe, foi papado aos 45 do segundo tempo ou não? E o grande campeão foi realmente Eric Zin! Eric Zin ganhou! Ô, moleque bão! É isso! Quarto colocado, Jota. E o quinto, o Soriano ou a Soriano. Não sei se é homem ou mulher. Show de bola! Curti, hein? É... Gostei! Foi bom pra caramba! Beleza? Então, Eric Zin... Vou aprintar aqui essa tela. Ah... É isso! Ah! E aí E aí E aí Pronto, capturei a tela aqui Pra poder depois mandar lá pra galera Pro Ericzinho ser Mas o Ericzinho depois manda mensagem aí No Instagram pra mim Pra gente poder ver como é que faz Esse negócio aí do estratégia mandar o prêmio Show de bola? Já são 8h45, já tô quase Varetando a aula Do mestrão Limeira, tá rolando lá o Carrute de português Eu não vou então me estender mais para não Ah não, minto! Segura aí, segura aí Os 30 que ainda estão aí presentes, segura aí Vamos aqui Rapidamente fazer aquela aqui A do cone Só pra não ter ruído na comunicação Vamos lá Você tinha um cone equilátero, não é verdade? Deixa eu abrir aqui Tinha um cone equilátero Rapidamente, vamos lá Esse cone equilátero Ele é equilátero porque O diâmetro é igual a giratriz Certo? Ou seja, isso aqui vai 2Rs Isso aqui vai 2Rs Então, a altura dele A altura dele Vai valer a altura de um triângulo equilátero Então, essa altura aqui H Ela vale lado Raiz de 3 Sobre 2 Ou seja, a altura Já que o lado é 2Rs Raiz de 3 Sobre 2 Então, a altura Vai ser igual a R Raiz de 3 Certo? O volume É 1 terço Da área da base Ou seja, πR2 Vezes a altura Que é R Raiz de 3 Certo? Só que isso aqui Ele falou que é 243 Raiz de 3 Pi Ó, π Com π Foi para o barro Raiz de 3 Com raiz de 3 Foi para o barro Então, R³ Vai ser igual a 243 Que é 3⁵ Vezes 3 Ou seja, 3⁶ Sendo assim O raio Vai ser igual a 3² Que é igual a 9 Se o raio é igual a 9 Acabou Porque a sua altura Vai ser 9 Raiz de 3 Assim como estava lá No gabarito Show de bola? Show de bola Show de bola Beleza? Beleza A outra aí Essa última questão Aí eu vou deixar aqui Dá uma printada aí Quem quiser Printou Vamos embora Essa última aí Rapidamente Ele falava que F de 4 Era igual a 2 Não é isso? Deixa eu voltar aqui Só para eu ver F de 4 igual a 2 E ele quer saber O valor do F Do F de 2 Mais o F de 6 Mais o F de 6 Certo? Certo Ele queria isso aí O que você tem que saber aqui? Tem que saber o seguinte Que Para valores inteiros Certo? Para valores inteiros Ele fala aqui Seja a função Afim Certo? Então Isso é uma função Do primeiro grau Para valores inteiros Então valores inteiros Valores Inteiros Eles vão formar Formam Uma PA Na função afim Certo? Valores inteiros Formam uma PA As imagens As imagens Vamos lá Vou botar aqui Imagens De valores inteiros Formam uma PA Na função afim Era isso que você Precisava saber Sendo assim O F De 4 Ele é um termo Central F de 2 F de 3 F de 4 F de 5 E F de 6 Olha lá Ele é um elemento Central Entre o 2 E o 6 Ou seja O F De 4 Na função afim Ele vai ser a mesma coisa Que o F De 2 Mais o F De 6 Sobre 2 Ou seja O F De 2 Mais O F De 6 Isso aqui é igual A 2 Vezes O F De 4 Ou seja Você vai ter Então Que isso aqui Vai me dar Que é igual Ao 2 Que ele deu lá Certo? O F De 2 Show de bola? Beleza? Então O bisu aqui Era você saber Isso aqui Tranquilo? Como ele queria saber O F Do F De 2 Mais F De 6 F De 2 Mais F De 6 Vai dar O F De 4 E o F De 4 É 2 Isso aqui Vai dar 4 Então Então O F Do F De 2 Mais O F De 6 É a mesma coisa Que o F De 4 Que é igual A 2 Certo? Show de bola? Deu pra entender ou não? Deu, né? Então Você tem que guardar isso O bisu é Na função afim Os termos Os domínios Inteiros Geram Imagens Que formam Uma PA Sempre, né? O eficiente angular Beleza? Tranquilo? Então É isso Ficamos Por aqui Pra eu não invadir A aula Do mestrão Limeira Não botei slide Boa noite Nem obrigado Mas tá aí Finalizamos aí O nosso Coruja Game De hoje Um forte abraço Fiquem então lá Com o português Que tá rolando lá Corram pra lá E Logo em seguida Vem matemática Com o Limeirão Um forte abraço Até a próxima Fui O Estratégia Militares Nasceu com um único objetivo Tornar possível Que jovens do Brasil inteiro Pudessem mudar de vida Assim como eu mudei E como o Léo também mudou Fala aí Ismael Tranquilo, cara? Pois é, né? Assim como eu Muitas outras crianças E adolescentes Sonharam em ser militares E sonham até hoje A diferença é que Antes da internet E antes do Estratégia Militares Essas pessoas Elas tinham que sair Das suas cidades E ir pros grandes centros Em busca de cursinhos presenciais Pra poderem se preparar Eu mesmo Eu mesmo tive que sair Do meu estado E me mudar de estado Pra poder estudar Pra ir e ficar E pro Colégio Naval Sabia dessa, Ismael? Então, Léo Hoje em dia Só passa por esse perrengue Por essa situação Quem quer, né? Porque a tecnologia E aí E aí Obrigado.